Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Eu tô aqui pra falar um pouquinho do que eu achei do batom líquido mate, esse que eu tô usando, que é da marca Eudora, tá? Eu já fiz o vídeo dessa make, ele deve tá no ar, se ele tiver eu vou deixar o cartãozinho aqui em cima, tá? Esse é a make usando só produtos Eudora. Esse batom na verdade a minha mãe ganhou e me emprestou pra eu testar porque eu não compro batom líquido mate, porque eu tenho certo preconceito contra eles, porque eles normalmente, o que eu já usei, né, aqui brasileiro, deixa a minha boca super ressecada depois do uso e eu não curti, né? E aí eu não não compro batom líquido por causa disso, né? Porque a minha pele, ela é seca, os meus lábios até que não são tão secos, mas quando eu uso batom líquido ele fica ressecado, no caso o que eu já tinha testado, que eram os primeiros batons líquidos da Dylos, tá? Eu não sei se os novos são diferentes na formulação, eu nunca mais comprei porque eu fiquei com trauma. E aí ela falou que tinha ganhado, eu falei, ah mãe, deixa eu experimentar, deixa eu ver, porque eu já tinha visto resenha desse batom, né, na internet. Falei, ah, vou dar uma chance, vou experimentar pra ver como que ele se comporta. Eu já, então a minha mãe deixou comigo, eu tô testando, eu usei ele e ele não, não deixou os meus lábios ressecados no dia seguinte, tá? Eu não precisei passar nenhum tipo de balme, nem antes e nem depois, ele não ressecou em nada os meus lábios. Agora que eu tô com ele aplicado, ele tá seco, tá? Ele tá bem sequinho, mas ele tá confortável nos lábios. Eu sinto que é um batom mate líquido que eu apliquei, dá pra me sentir isso, mas não é assim desconfortável, tá? Eu consigo, ó, consigo rir, tá? Eu consigo abrir a boca, enfim, e sem ter aquela sensação de repuxar. A cor, eu achei muito bonita, essa cor que ela ganhou é o Bordeaux Hipnotizante, particularmente é uma cor que eu gosto bastante, é o tipo de vermelho que eu mais gosto, é o vermelho Bordeaux, não gosto de vermelho aberto. E a duração, né? Quando eu utilizei, ele durou assim, enquanto eu não comi nem bebi nada, ele ficou intacto, mas claro, quando eu comi ou quando eu bebi alguma coisa, essa parte do meio aqui dos lábios sai um pouquinho, tá? Mas eu percebi que ele é um batom super fácil de você reaplicar, assim, uma outra camada por cima e não vai estragar por causa da camada de baixo. Então, dá pra você levar na bolsa e retocar e ele seca rapidinho, tá? Aqui, eu tô vendo, ele já tá seco. Eu não vou fazer aqui pra vocês verem se ele transfere, tá? Ó. Ele chegou a dar uma leve corzinha no meu dedo, mas nada que vai sair. Se você der um beijo no rosto de alguém, acredito que não vai marcar, mas vamos fazer o teste. ó. Não sai. Então, eu gostei bastante e assim, eu compraria um batom da Eudora líquido porque eu achei que ele ficou bem confortável nos lábios, não deixou aquela sensação de desidratado da última vez. Então, eu acho que vale a pena. Eu nunca experimentei outros, assim, eu sei que tem várias e várias marcas. Tem o da Tracta, tem o da T-Blogs, tem da Ricoste, eu vi que tem também... Ah, tem muitas marcas, gente. Eu só testei até hoje o da Dylos, os primeiros que saíram, esse da Eudora e o mate da NYX, tá? Esse aqui eu gosto bastante também. É... Inclusive, a cor é bem parecida, né? Esse daqui é o Monte Carlo, é uma cor muito famosa da NYX. Só que a diferença que eu vejo é que esse aqui, nos meus lábios, ele demora muito pra secar. Então, quando eu aplico, até ele ficar realmente totalmente mate, ele demora. Depois que ele ficar mate, ele fica bem. Ele também fica confortável nos lábios. Ele não... Não preciso passar no dia seguinte Balmy, esse daqui também. E... E é bom. Só que eu ainda preferi o da Eudora, tá? Porque esse aqui demora pra secar e o da Eudora seca rapidinho. Mas esses dois eu gosto. Agora, o da Dylos, eu gostaria de experimentar um desses últimos que saiu, porque talvez eles tenham mexido na fórmula, né? Ou talvez seja a cor que eu escolhi, que é uma das cores que eu tenho a sapatilha. Ele é bem escuro. E eu noto as pessoas falando que os batons que são mais escuros, eles são mais grossos, mais difíceis de espalhar. Então, talvez seja a cor também, né? Apesar que eu tenho o Sissone. Mas é... Enfim. Eu vou... No inverno, eu vou dar uma nova chance pra eles. Eu vou tentar usar de novo. Mas eu confesso que eu tinha ficado traumatizada e eu não... Não investi em nenhum. Outro batom líquido, mate, já tem o da Vult também. Eu não sei. Eu nunca experimentei. Então, assim, agora da Max Love também tem. Eu posso abrir, né? Assim, a minha mente pra experimentar outros. Porque eu experimentei um que eu vi que dá certo, né? Então, eu super recomendo esse daqui da Eudora. Eu gostei bastante, tá? Bastante mesmo. É o tipo que eu compraria, tá? Porque, infelizmente, eu não ganho nada. Não tem nenhuma lojinha que me patrocina. Não tem ninguém me patrocinando. E tudo que eu mostro pra vocês, praticamente, é o que eu comprei. Com exceção de uma coisa ou outra, que no caso desse batom, que é da minha mãe, né? E o resto, tudo, eu que compro. Então, eu posso dizer, assim, totalmente livre pra vocês, porque foi eu que paguei, entendeu? Então, é isso. Eu quis voltar aqui e dar esse feedback a respeito do batom, porque ele me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente. Eu não achei que eu fosse um dia vir no canal e falar de um batom líquido mate, porque a minha experiência não tinha sido boa. E eu sempre falo em todos os vídeos que eu não gosto de batom líquido mate, justamente por isso. Mas eu resolvi dar uma chance, né? E a vida é assim, né? Às vezes a gente fala que nunca vai fazer uma coisa e faz. Dá uma chance, uma oportunidade. Eu acho que você tem que dar oportunidades na sua vida, né? Ter, estar aberto a algumas oportunidades. Eu me abri pra essa oportunidade de testar e gostei. E resolvi vir aqui, então, e contar pra vocês, ao meu modo, né? Nada, assim, muito técnico. Mas, assim, vida real, tá? Falando pra vocês, na real, o que eu achei. É isso, pessoal. Só pra passar, pra dar um oizinho esse feedback pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu sinalzinho pra mim, dizendo com o seu joinha que esse vídeo foi legal. Se inscreva no meu canal, aqui embaixo tem o botãozinho escrito inscrever-se. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!